Olá pessoal do 100% do Motor, mais uma vez hoje estamos aqui naquela questão de qualidade de peça de mercado de reposição. Mecânicos dizem que mecânico tem vida boa, se fosse boa não sofreria tanto assim com qualidade de peça. Hoje no mercado a dificuldade de se achar uma peça de qualidade está difícil. Por exemplo, essas tampas de reservatório de radiador é uma peregrinação para você fazer. Você tem que numa auto peça pegar esse equipamento que ele faz a medição de estanquidade da tampa para pegar 10 tampas e achar uma tampa que ela atenda razoavelmente a qualidade de vedação. Tem tampas que vai de 1,5 a 2 bar, 1,2. O que acontece? Essa mola que faz a carga de vedação da peça que vai dentro do reservatório de expansão. E essa pecinha, essa outra molinha minúscula aqui, ela faz o que? Ela alivia a pressão quando você tem pressão, sai vapor. Quando ela esfria, a pressão menor aqui faz que ela volte para dentro do... o ar para dentro do reservatório de expansão. E a qualidade não sendo boa, o que acontece? Você vai perdendo pressão constantemente do radiador, você tem a perda de aditivo e água. O carro começa a dar aquecimento. Você numa revisão, às vezes o carro está com uma tampa usadinha, razoavelmente em boas condições, na revisão troca-se a tampa. Se você pegar uma tampa de reposição, que você não testou a tampa, você vai ter problema. Hoje, obrigatoriamente, para ter um controle de qualidade, você vai pegar em uma concessionária, que nem foi feito nesse veículo aqui. Foi pego uma tampa na concessionária, esse carro dava problema de aquecimento, sumia a água do reservatório de expansão, trocou-se a tampa original, solucionou o problema. E outros veículos que tem no mercado, hoje, até aquele fabricante de tampas de reposição, que tinha um bom nome, hoje, deixa a desejar. Outro caso que acontece muito é clientes que ignoram a qualidade do arrefecimento da água, do radiador, deixa que o carro fique nesse estado. A água imunda, com partículas de sujeira dentro do radiador, essa sujeira, o que ela vai fazer? Ela vai entrar nas válvulas da tampa e vai prejudicar o funcionamento da mesma. Então, recomenda-se que faça toda a limpeza do sistema, com um aditivo de qualidade, voltando-se naquela, ver a densidade do aditivo, percentual de que seria de 40% de aditivo, 60% de água, nunca menos que isso, e um aditivo de boa qualidade. Tem muito aditivo no mercado também, que vocês vão acompanhar com a gente aí. Não é aditivo, é água colorida. Os caras colocam água com colorante para vender o aditivo. Picaetagem. Então, nós vamos bater forte. Não vamos falar marca de ninguém, logicamente, nós somos tatuos para poder pegar bronca de cliente. Mas hoje está tão difícil você pegar uma peça com qualidade, ou você vai na autopesa garimpar, fazer o teste com a tampa, ou vai na concessionária, pegar uma tampa dessa no mercado, custa 30, 40 reais comum. Na revenda, miseravelmente, 90, 100 reais. Mas, infelizmente, isso tem que acontecer. Da Fiat, por exemplo, os bravazinhos, esses de T-Jet, se você colocar uma tampa de qualidade duvidosa, esse carro vai te dar dor de cabeça o dia todo. Esse cliente vai voltar na oficina reclamando de você. Uma tampa que você pagaria 25, 30 reais na reposição, você vai pegar na revenda e vai pagar 99 reais. Mas você vai pegar uma tampa de 99 reais com qualidade, porque a revenda, o fabricante faz isso, ele testa as peças com qualidade. Então, quem fornece para a montadora, eles têm o receio de vender porcaria. No mercado de reposição, como ninguém reclama para nada, troca 10 tampas para descobrir uma boa. Beleza? Mas, essa dica para vocês, ou pega e faz o teste na peça, ou pega na concessionária. Beleza? Tamo junto. Acompanhe novas matérias de qualidade de peça no mercado. Acompanhe novas matérias de qualidade.